Donald Trump foi, pelo segundo dia consecutivo, alvo de violentos protestos que terminaram com várias detenções. Esta sexta-feira, perto de mil pessoas manifestaram-se contra um multimilionário em frente ao hotel Hyatt Regency de Burlingame, perto do aeroporto de São Francisco, onde teve lugar a convenção do Partido Republicano da Califórnia. O magnata já tinha sido alvo de protestos acalorados na véspera em Los Angeles. Trump aproveitou a ocasião para mais uma das já habituais declarações polémicas acerca da imigração vinda do vizinho México, comparando a difícil entrada no hotel a passar por baixo ou através de uma vedação, como se estivesse a atravessar a fronteira. A concentração de manifestantes em frente ao hotel Hyatt obrigou o magnata a entrar por uma porta secundária rodeado de elementos dos serviços secretos. A primária da Califórnia, a 7 de junho, será determinante para as aspirações de Trump à nomeação republicana.